Muito bem, o professor Martinez vai explicar como instalar o nosso amigo Eclipse, que é um ambiente de desenvolvimento para mexer no código do Genome Browser, Gago Genome Browser, em Java. E aí? Bom, nós vamos falar da versão do Eclipse que se chama Ganymed, que não é a última, mas ela é bem estável. Ela é mais velha do que a atual, só que ela é mais estável, segundo a sua opinião. Sim. Muito bem. Foi o que eu sempre usei, então no Google, Eclipse e Ganymed, o primeiro link. Mas peraí, por que tem que fazer isso e não dar um apt-get install simplesmente? Porque o apt-get install você vai pegar a última versão, que é a índigo. Ou sei lá qual vai ser quando a pessoa estiver vendo esse vídeo, né? Exatamente. Porque a gente quer pegar exatamente uma versão específica, muito bem. A gente pode instalar essa aqui, que é a menor que tem, que é o IDE para programadores de alas. No nosso caso é 64 bits. Como é que eu sou isso, 64 bits? Se você tiver dúvidas, você pode dar um name menos m. Ah, 64. 64 bits. Então, a gente faz o download dele. Só que aqui é que nem a Ana Maria Braga, né? A gente já baixou, a gente não está baixando nesse exato momento, certo? A gente já baixou, já colocou dentro do diretório BIM. Muito bem, deixa eu fazer. Então, CD BIM. Você vai ter que fazer isso, vai estar na pasta download, depois você passa para a pasta BIM. Tá, tá, tá. Muito bem. E agora? Agora é só tirar o TAR. Só tirar o TAR daí. Todo mundo sabe fazer isso? TAR menos XEVF. Eclipse. Ops. Eclipse. Puf. Muito bem. Então, criou um diretório. Posso apagar já esse Eclipse ou deixa ele aí? Pode apagar. Vou apagar. Eclipse, Java, goodbye, tchau. Muito bem. Agora eu estou nesse diretório Eclipse. E agora? Vai ter executável aí dentro, já está instalado, não está instalado. É esse aqui? Só chamar Eclipse. Ponto barra, Eclipse. Isso. Ganymed. Ganymed, muito bem. Ele perguntou onde é o seu... Ah, deixa aí mesmo. É aqui onde estava o outro, né? É, deixa aí mesmo. Então, beleza. Ele vai carregar. Já aparece com o programa e tudo? Sim. Que maravilha!